Ai, ai, gente. Oi, Vini. Eu tô bem-vindo, isso aí faz parte, o que aconteceu? Uxi. Oi, Lê. Oi, você tá onde? Eu passei aqui na rua aqui, falar com ele, porque a semana foi dia dos pais e o meu irmão sabe já o que aconteceu, né? É, eu já sei de tudo. Eu só queria saber que horas que você ia chegar em casa, aqui em casa. Mas pode começar com ele. É que uma meia horinha pode ser, porque eu tenho que dar uma mão pra ele aqui, né? Ah, não, pode ser. Fala aí embaixo pra ele não ouvir, não... Ah, não, tá bom. Só queria saber mesmo o horário que você ia vir pra cá, tudo. De boa, você vai atrasar um pouco? Oi? É de boa, você vai atrasar um pouco? Não, tudo bem, pode atrasar aí, Roderick. Eu acho que vai precisar mais de você causar do pai dele e tudo. Então, tá, então. Vou conversar um pouquinho com ele aqui, já já tô aí, tá? Tá bom. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Ai, ai. É, gente, vai ser uma coisa meio complicada, mas vou deixar o Vini no tempo dele lá. E quando o Vini chegar aqui, eu preciso ter uma conversa meio séria com ele também. Ai, gente, de verdade. Eu quero muito conversar com o Vini em questão do meu aniversário, assim, sabe? Porque, tipo, ele não tava comigo no dia do meu aniversário. E, tipo, ninguém apareceu, nenhum dos meus amigos apareceu, muito menos o Vini. O Vini é uma pessoa muito importante pra mim. E, sei lá, eu só queria atenção, assim, porque, tipo, eu fui 16 anos, queria, tipo, o Vini comigo. Tipo, eu sei que eu passei com a minha família, tudo. Foi pra BC, essas coisas, só que, tipo, eu queria a pessoa que eu amo, a pessoa que eu estou apaixonada do meu lado, assim, sabe? Só que eu acho que o Vini tava com os compromissos dele. E, enfim, gente, é isso. Esperar o Vini chegar. E é isso, vamos esperar aqui. Eu acho que eu vou deitar, né? Ai, ai, vou esperar aqui fora que, se ele tocar a campainha, vai dar pra ouvir, assim. Oi! Chegou? Caramba! Não, não, cheguei não. Eu ia pisar aqui no ouvido. Ah! Ai, mentira que ele chegou. Cadê a chave? Aqui, aqui. Mano, juro. Cara, eu tava falando de você agora, cara. Ô, eu tô muito brava com você, que você não passou meu aniversário comigo, sabia? Vim avisar que tô vindo. Eu passei mesmo, só que não. Ai, mano, eu não consegui abrir essa chave, gente. Espera aí, um minutinho. Meu Deus, cadê o Vini? Ai, meu Deus do céu. Mano. Tudo bem, te bem, você fala assim? Tudo bem? Tudo bem? Hein, como que foi o aquador, tudo, pá? Ah, mano. Essa é foda, né, minha? Oi, meu. Bom? Pode ir? Ah. Hein, fala aí pra mim como que foi lá no negócio com a Dur. Tá, você acha que eu vou ficar aqui fora? Hein, como que foi lá no negócio com a Dur? Explica aí pra mim. É igual a dor, minha. Hein? É igual a dor, vamos sentar, né? Ah, foi tipo... Ah, foi complicado, né, mano? Ah, é complicado, né? Acho que ainda já já ele veio. Ah, a Dur tá mauzão, né? Ah, essa semana foi dia dos pais e... Tipo assim... Ah, tipo, o pai dele... É bem recente, né, mano? É, pra ele é muito recente tudo o que tá acontecendo. Ele perdeu o pai dele tem um ano. Um ano? Aham. É. Nem quero nem citar esse assunto, que é tão chato de falar. É bem. Tá. Ainda mais quando é data comemorativa, assim, eu cheguei lá na casa dele. Ele falou... Porque o Dur é tipo assim, é aquele jeito louco dele. Só que aí ele pegou e mandou uma mensagem, né? Que eu tô muito bem hoje. Eu já falei, agora é batata, eu já desci. Ele tava comigo, então eu falei, vamos passar lá, né? Aí passamos lá, tal. Aí tinha gente, né? Eles chegaram lá, ele tava no quarto. Aí a mãe dele ficou apavorada, né? Eu tô preocupada com ele. Porque tem, tipo assim, a dor... Ele não é muito de demonstrar, mas quando ele demonstra, porque, tipo assim, tá muito mal. Ele tá muito mal. É, eu conheço essa parte dele. Ah, mas enfim, é melhor a história dele, né? Tipo, é uma fase, uma fase muito difícil. É. Mas, deixa eu colocar um pouquinho mais do seu lado, assim. Porque eu tava, tipo, com uma saudadinha, tipo, bem pequena. Que que você foi viajar pra balneário? É, e você não foi comigo, eu fui com esse traque aqui. Você me chamou? Não, porque você não ficou comigo no dia do meu aniversário. Mas você também não ficou. Poliche, lancha. Por que eu não fiquei? Por que eu não fiquei no seu aniversário? Porque você tava meio ocupado, né? Ah, então. E seu carro. E seu carro é muito bonito. Ah, tá ligado, né? Parabéns. Não, eu não tava ocupado com o carro. É outras coisas, mas... Que outra coisa? Não quero falar assim, não. Ah, se fosse, tava bom. Ai, meu Deus, mas tá bom. Ai, ai. Vem. O que que é isso? Tô tentando espirrar mais. Não vai. Espirra, 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 espirra. Ai, vai quebrar. O que que vai quebrar? Nada nas minhas costas. Que barulho é esse? Tá estralando nas costas dele. Que barulho é esse? Nada. Eu juro que eu ouvi um barulho. Eu... Levanta. Agora, tem alguma coisa atrás de você. Ué? Viu? Vira de costas. É uma pedrinha. Não, vira de costas. Eu tô ouvindo barulho atrás de você. Tá mentindo. Que isso? Você tá gostando de por costas? Se eu tô escondendo, é porque não é pra você saber. Ah, meu pai... Que que é isso? É pra mim? É pra mim? Eu sei. É pra eles irem que a gente vai fazer uma festa. É que é pra mim. Mentira. É pra ela que eu conheci isso aqui. Mentira. Que gostei. Ah, eu fiz ele nessa aí um pouco também. Mentira. Eu não sei o meu sérgio, mas você acha que eu esqueci? Ai, que bonitinho. Você trouxe um presente pra mim. Tá ficando velha, minha maniquinha. Eu tô ficando velha. Eu já vi uns cabelinhos brancos. Você também. Já tá, na verdade. Ai, meu filho. Então, só que tipo assim, isso aqui é um presente meio que pra ser compartilhado. Ai, você comprou pra você? Não, eu comprei pra... É igual quando eu compro perfume em casa. Meu pai, eu tipo, pego e dou de presente pro meu pai. Ele fala, fi, tudo bem que você comprou pra mim. Obrigado pela intenção. Mas eu sei que é mais, eu sei que vai usar do que eu. É igual o carro do Grin, né? É um presente pra ele mesmo compartilhado. É, é pra todos nós, né? É coiote de cor e água. Meu presente, você quebrou o meu presente? É, eu dei uma brida aqui sem querer. Você não comeu, não, né? Não, né? Tava lacradinho, você não viu? Acabei de abrir. Ah, entendi. Mas tipo assim, você tá abrindo... O presente não é meu? É, mas eu tô abrindo pra você. Você não quer que eu abro? Não, deixa que eu... O que é que é que é o coração do quê? Meu coração é pertinho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Mano, é que eu queria abrir, mas você já abriu pra mim, não tem bombando nenhum. Tá, tá. Vai, faz as honras, então, vai. Como? Qual que chocolate é esse? Esse aí é um chocolate meio amargo com amaronas de cacau e... Hã? Hã? É, deu só pra ele. Olha! Chamando eu de neguinho? Eu gosto, vai. Mano, como que abre esse negócio? Sabe, você vai, acha uma ponta aqui e rasga tudo. Ai, meu filho, eu vou rasgar esse negócio. Meu Deus do céu, Pedrinha, ela não dá conta de abrir o chocolate, né? Mano, você tá tirando ali. Vai logo. Pronto, abre aqui. Aêêêê! Oh! Não! Então vai, é você mesmo, né? Não, você vai dar pra mim. Ah, eu vou dar pra você? É... Eu vou dar pra você, não? Você vai dar pra mim? A mordida. A mordida! Ai, meu Deus, gente. Ó, não, o bocão. O bocão? Eita, pô! Nem ele sabia disso que... Olha! Um minutinho pra eu gostar de você, vai. Nossa, você fez um monte de dom, cara. Eu gosto muito. Eu acho que tá lembrando muito você isso aí. Eu sou um branco. Eu? É. Explica. Marrom, né? E aí, branco, perfeito? Eu sou branquinho e tenho chocolate. Não, não? Mas, Júlio, eu gostei muito. Muito bom. Eu gostei muito, muito gostoso. Amei que eu gostei muito. Oh, é meu... Ai! Não vou falar mais nada. Mas, muito obrigado. Dá pauzinha pra lá, hein? Mano, juro, eu gostei muito. E, tipo, você sabe que eu tô de CPM, né? Você chegou na melhor hora. É? Uhum. Eu queria um docinho, pá, tá ligado? Olha o que eu sabia disso, né? É. Ou a pior hora. O que é que você falou? Na melhor ou na pior hora. Ai, meu Deus do céu. Mas é bom, Vini, muito obrigado. Eu gostei muito do presente. Hum. Hum. Quero saber se você saiu lá em Baneara. Como é que foi? É... Você acha que o meu, como um bom amigo decente, ia deixar essas coisas? É que, tipo assim, ó, a gente saiu. Não vi nenhum dos carros. Foi na lancha lá. Ficou de roupa, né? Eu... Roupa. Não usou biquíni, não, né? Roupa? É. Tá brincando. Tá brincando, né? Só quero saber se teve um leque. Teve, só o irmão da Nath, né? Mas, tipo... Você pode largar o doce dela? Meu filho, é, tipo... Eu não sei se você sabe, mas é dela o doce? Ai, meu Deus, eu não posso comer meu docinho sozinha? Hum, muito bom, filho. Sabe que é nosso, né? O quê? Doce. Hum? Mas tá bom, nego. Nego não, é o amor da minha vida. Nego, meu Deus doce. Mas, hein, muito obrigada. De verdade, eu gostei muito. Gostou? Eu tava até falando aqui que eu tava muito brava com você e tava... Tipo assim, era amor e ódio. Porque eu tava com saudade de você, mas eu tava com raiva de você. Porque você não tava comigo no dia do meu aniversário. E nem você, você não pode nem falar nada. Um dia depois. Um dia depois. Mas tá bom. Na minha mente? Mas tá bom. Agora eu vou ver o meu docinho. Mas é isso, gente. Vim, muito obrigada. Vamos aproveitar um tempinho juntos aqui. Porque eu tava com saudade de você. Fazia tempo que não tinha esse tempinho. É. Você tava com saudade, eu tava com saudade. E ele tava com saudade. Eu tava com saudade, eu tava com saudade. Vai, eu vou falar que eu ia também. Vai. Calma, eu vim andar. Ah, mentira. Mentira. Tira, na, 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 na. Tira, na, na, na. Tira, na, na. Tira, na, na, na. Tira, na, na. Tira, na, na. E é isso Valeu, falou